A Pai do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, nós estamos na nossa campanha, na nossa série, a nossa série Escolhas Inteligentes para Melhorar a Sua Vida. Então hoje nós estamos no terceiro dia e a escolha inteligente que nós devemos fazer para a nossa vida hoje é escolha se amar. Vamos orar para que Deus venha falar conosco através desse sino. Ó poderoso Deus, manifesta a Tua grandeza, o Teu poder e que esta mensagem seja direcionada direto do céu para cada um de nós. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus. Então, meu irmão, hoje dentro das Escolhas Inteligentes para Melhorar a Sua Vida, Melhorar a Nossa Vida, nós temos a escolha aí, escolha se amar. A Bíblia nos orienta o amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é um mandamento. Jesus diz, olha, perguntado Jesus Cristo naquele momento ali, Jesus, qual é o mandamento? Jesus diz, um novo mandamento eu deixo para vocês. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem se amado? Você tem se valorizado? Você tem se amado verdadeiramente que nós devemos nos amar? Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós devemos nos amar da forma que somos. Da forma que Deus nos fez. Do jeito que Deus, o autor, o consumador de tudo, Ele nos fez. Então, eu pergunto a você, se nós não nos amamos, nós nos tornamos incapazes de amar totalmente a outra pessoa. Então, para sermos uma pessoa amorosa, demonstramos o nosso amor, os nossos relacionamentos de forma construtiva e conectada. Precisamos romper as barreiras, as fortalezas que nos impedem de nos amarmos. O que tem impedido você de amar você? De gostar de você? De você olhar no espelho e falar assim, eu sou imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Deus escolheu você da forma que você está. Do jeito que você está. Deus olha para você e fala, ali é a menina dos meus olhos. Sim. Então, nós devemos nos valorizar para olhar e falar assim, Deus, eu me amo. O Senhor que me capacitou, todos os dons, todos os talentos, tudo o que eu tenho, tudo o que eu consegui, foi para a honra e glória do meu Senhor. Então, a autoestima está diretamente relacionada à autoconfiança. Que tem que ver com o senso do valor pessoal e respeito de si mesmo. Sim. Eu não me via pregando a palavra de Deus. Durante muitos anos, meu irmão, eu morei na roça. Até os 14 anos. Meu pai era vaqueiro e eu ajudava ele na roça. Então, o nosso contato era só no colégio, nós íamos aí, pegávamos carona aí. Todos os dias para ir para o colégio, disse, em 1989. Eu comecei a estudar com 9 anos. Hoje é considerado velho. Mas por que eu considerei e comecei a estudar com 9 anos? Porque o meu irmão era 2 anos mais novo. E nós tínhamos que fazer uma caminhada de 5 quilômetros a pé para estudar. Porque o meu pai não tinha condição de nos levar. Então, meu irmão, você vai perceber nos vídeos, você vai perceber no decorrer, que a minha eloquência, a forma, às vezes, de algumas palavras difíceis, eu não consigo falar. Mas isso não é o meu limitador para isso. Para impedir de eu falar da palavra de Deus, do que ela faz. Sim, eu me formei, eu fiz faculdade. Mas, durante muito tempo, meu irmão, eu não conseguia falar nem o meu nome. Eu tinha dificuldade de falar o R. Eu não conseguia falar Rodrigo, eu tirava o R. Eu não dava conta de falar nem o meu nome. Mas isso jamais me limitou. Então, a gente devemos nos amar. Como nós somos, da forma que somos. Ah, você vê o grande pregador pregando, a gente vê. Mas eu não tenho que ter inveja. Eu sei o que Deus me capacitou e Ele vai me capacitar. Moisés era gago, era fanho. E o que tem o dom que tem guardado dentro de você e você não tem usado? Qual é o dom, qual é o talento que está guardado dentro de você? Você recebeu a dácima, recebeu a moeda. O que você tem feito com o teu talento? Então, nós devemos nos amar. Então, a autoconfiança não tem a ver com o que as pessoas dizem de nós. Com o que dizem de mim, muitos riam de mim. Pegavam no meu pé. Mas eu não me preocupava com isso. Se fosse hoje, a gente ia considerar como bullying. Sim. Hoje, ah, bullying, bullying, não. Eu não me ligava com isso. Nem com se comparar e competir com as outras pessoas. Em outras palavras, meu irmão, você não deve tentar parecer melhor ou superior que os outros. Porque as demais pessoas não são a sua medida e não é você. Olha só, aquele piloto de forma 1, Ayrton Senna, ele tem uma mensagem que ele diz assim, olha, não procure ser melhor que os outros. Ele diz que ele nunca procurou ser melhor que Alan Prost. Ele diz que ele sempre procurou ser melhor que ele mesmo. Então, nós devemos procurar ser melhor que nós mesmos, diariamente. Esqueça o que os outros estão dizendo. Esqueça o que os outros estão dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir. Procure se melhorar a cada dia. Procure se valorizar a cada dia, diariamente, para construir isso. Você é você. Deus criou de um jeito amável, maravilhoso e único. Quando a gente olha, quando a gente olha para você, ele vê as fraquezas, as falhas, vê os nossos pecados, os absurdos, os abusos que sofremos, as dores que nós sentimos. Mas Deus, ele fala assim, olha, ele disse ali para Samuel, eu não vejo, eu não vejo como o homem vê. O homem olha a cacaça, olha o gordinho, olha aí eu de óculos, olha eu todo vermelho. Deus fala assim, olha, eu não olho como o homem olha, eu não olho com os olhos. Eu olho dentro do teu coração. Eu olho dentro do teu coração aí que está o valor. É isso, Deus olha para nós dentro do nosso coração. Então, nós devemos, então Deus, Deus nos criou, nos ativiu. Antiviu, Deus ali, antiviu tudo isso e pagou um alto preço para levar-os ao ponto de aceitar quem você é. Lembre-se, Jesus deu a própria vida por você, por mim. E Ele aceita você também. Você precisa se aceitar. Nós devemos nos aceitar. Salmo 139, de 13 a 18. Vai dizer assim, tudo criaste, cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ter temido. Tudo o que fizeres é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feridos. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo. Tu vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro. Quando ainda nenhum deles existia. O Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. Ó Deus, aí Ele diz, como é difícil entender os teus pensamentos. Eles são tantos. São tantos que se eu os contaste, seria mais do que os grãos da areia. Quando eu acordo, eu ainda estou contigo. Meu irmão, não importa o que você fez, o que você não fez. Deus quer você da forma que você está e Ele vai transformar. Quando Jesus chegou ali naquele vinho, houve uma transformação. Você caminhando com Cristo. Ele vai transformar a sua vida. A sua vida tem que mudar. Para que a glória dEle seja manifestada diariamente, dia após dia, sob a tua vida. Então nós devemos nos aceitar. Aceitar. Deus é que me capacita. Eu não sou grande, eu não sou lutador. Veja só Davi, meu irmão. Um garoto. 17 anos mais ou menos ali, enfrentando um homem, nunca guerreou. Ele foi para a grande, olha, você vem, eu vou com... Você vem com armas, eu vou com o nome do Senhor dos exércitos. Não olhe para o tamanho da sua dificuldade, o tamanho da sua luta, o tamanho que você está sofrendo. Olhe para o tamanho do nosso Deus. E se aceite. Deus é contigo. Ó poderoso Deus. Obrigado, Senhor, por este ensinamento. Eu tenho certeza que o Senhor tocou no coração aqui de muitos, Senhor. Para que se aceite da forma que é. Porque o Senhor é o nosso Deus. É o Deus que nos capacita, Senhor. Então, Deus, que seja manifestado o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Sobre a vida de cada um, Pai. Pai, eu lhe peço. Pelo teu poder, pela tua graça. Que seja derramada e manifestada sobre a vida de cada um, Senhor. Esteja, Pai, com cada um. Em cada batalha, em cada luta financeira, sentimental. Para quem está na estrada, Deus. Para quem está viajando. Para quem está onde estiver agora, ouvindo esta mensagem. Possa sentir a tua presença, a tua palavra e o teu poder. Porque grande é o Senhor que nos fez. Pai, eu lhe peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Creia, Deus é contigo. Amém.